No sertãozinho montei a clínica e eu queria uma clínica que acontecesse, aí montei a Corporale, eu falo que foi a primeira clínica de biomedicina e estética, a Corporale surgiu primeiramente, tá meio apagadinho o nome ali, mas ela surgiu até de uma ideia minha, o A, o C e o P estão em maiúsculo, tá? Porque é de Ana Carolina Puga, eu fiz um nome com as minhas iniciais, foi assim, foi um filho, fui vendo todos os detalhes, fiz ela todo o jeito que eu queria, coloquei minhas iniciais, foi um sonho, aquela coisa toda romântica que a gente tem quando a gente vai montar o nosso primeiro negócio, a gente é assim, tá? Depois a gente vai amadurecendo, quebra um pouquinho a cara aqui, tropeça ali, vai levando uns tombinhos aqui e ali, a gente vai crescendo, mas foi assim. Legenda Adriana Zanotto